Nunca despreze, aquele que te dá valor, aquele que se importa com você Porque a vida é traiçoeira, a vezes as pessoas dão valor a coisas fúteis Que te tornam inúteis É na madrugada que rola a inspiração, a voz do coração, ritmo e composição No travesseiro lembrando, chorando, imaginando, sonhando, lembranças de ilusão É na madrugada que rola a inspiração, a voz do coração, ritmo e composição No travesseiro lembrando, chorando, imaginando, sonhando, lembranças de ilusão Porque a gente ganha e conquista e depois perde E o pior de tudo é que a gente não esquece Pois não é fácil, tem um salão que é Porque será, não dá valor e não tem fé Mas na vida é ganhando, perdendo, vivendo e aprendendo Sorrindo, chorando, sendo velhos e sofrendo É desse jeito que a vida irei levar Porque é só Deus que pode me fazer parar De falar, de cantar, de ouvir, me expressar De andar se ele quer, eu vou continuar Saudade é como uma ferida Que se foca por dentro do seu peito Pois é, é mó veneno Baixa o caco, lembranças de amizade, amor e julgas de preconceito Se liga, vai vendo É na madrugada que rola a inspiração A voz do coração, ritmo e composição Na madrugada lembrando, chorando, imaginando, sonhando, lembranças de ilusão É na madrugada que rola a inspiração A voz do coração, ritmo e composição No travesseiro lembrando, chorando, imaginando, sonhando, lembranças de ilusão Voltando, vou suando, me esforçando de cabeça erguida Mandando minhas rimas pra quem curte e valoriza Eu faço tudo, eu só clama, não me paro com a fama Muito menos com a grana, bacana Porque quando eu partir do mundo eu irei levar Minha dignidade e forças pra lutar Eu quase admiro os humildes que exaltam a minha quebrada Sendo feliz ou triste, não desiste Seja superior ao que o crítico se julga Que querem te ver Caído, sentindo um dor na baixa A cabeça por crítica se julgaria A falsidade está a aricagem Nós supera e vive a vida Sinceridade, coisas que poucos que tem E a verdade nem sei mais quem é quem Sorriso de disfarça é o que tem Porém, vamos além, sem esquecer de ninguém E talvez É na madrugada que rola a inspiração A voz do coração, ritmo e composição No travesseiro lembrando, chorando, imaginando, sonhando, lembranças de ilusão É na madrugada que rola a inspiração A voz do coração, ritmo e composição No travesseiro lembrando, chorando, imaginando, sonhando, lembranças de ilusão No travesseiro lembrando, chorando, imaginando, sonhando, lembranças de ilusão Pois é, a vida é traiçoeira Vários valorizam a mentira E a verdade acaba sendo esquecida Música nova do Shulini aqui Então compartilha Anderson Sava é foda Esse mano é monstrão ZikaFunk.net O terror da divulgação Tá ligado? Música Música